A roçadeira do Brasil, vai! Você é ciumenta e eu sou destulado Se namora pra que? Se namora só dá trabalho Se perde a liberdade e algumas amizades Ainda tem essa tal da exclusividade Então eu arrumei uma solução pro nosso esquema Fiz um contato que é pra evitar Problema assim, ó! Não vale, já pega, já pega, não! E vai, já me liga quando eu te liga E três, não perde a senha do meu celular Semente daqui eu fijo daí Vamos acreditar, então assina Assina aí, bolzão! Isso, a gente combinado e só fica Vale tudo, só não vale se apaixonar Vale, beijo na boca, vale Pouca roupa, vale, fica longa Já não vale, já pega Isso, a gente combinado e só fica Vale tudo, já não vale se apega Vale, beijo na boca, vale Pouca roupa, vale, fica louca Só não vale, já pega Não, 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 não! Mete o pau das teclas, vai de rir Você perde a liberdade Você perde a liberdade Alguns amizades E ainda tem essa tal da exclusividade Então eu arrumei uma solução pro nosso esquema Fiz um contrato que é pra evitar Problema assim, ó! Não vale, já pega, já pega, não! E dois, só me liga quando eu te ligar E três, não perde a senha do meu celular Semente daí, eu fijo daqui Vamos acreditar Então imagina Assina aí, mozão! Isso, a gente combinado e só fica Vale tudo, só não vale se apaixonar Vale, beijo na boca, vale Pouca roupa, vale, fica louca Só não vale Isso, a gente combinado e só fica Vale tudo, só não vale se apaixonar Vale, beijo na boca, vale Pouca roupa, vale, fica louca Só não vale E três, a gente combinado e só fica Vale tudo, já não vale se apaixonar Vale, beijo na boca, vale Pouca roupa, vale, fica louca Já não vale se apegar A experiência é um sonho de um homem acordado A firma só garante Na beleza é feita, passear pra se olha guiar Eu sou um patrão de luxo Posta uma volta em tempo real Receita curtidas é coisa comum Os comentários do mundo do Tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Mas é de lado, é do vermelho Vestido colado, sandáia velhista É que hashtag, é que legenda Seu minuto travado e curtida As invejadas e com o lado Sonhando um dia ser igual a ela Para aprender a história que é no Instagram Ela tenta evitar, tenta copiar Mas nunca consegue tirar foto igual Então é melhor acertar que dois menos a copia Nunca vai ser original O do Instagram é atual Que o geral tá combinando As fotos são tipo fãs Os homens ficam babados Hoje o neto, o corpo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Instagram Eu sou um patrão de luxo Essa galera tem muito acesso É lembrado Eu posto uma foto em tempo real Receita curtidas é coisa comum Nos comentários todo mundo tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Mas é de lado, é do vermelho Vestido colado, sandáia melista Pra que hashtag, pra que legenda Sem eu e nunca trabalho curtidas As invejosas ficam boladas Sonhando um dia ser igual a ela Para aprender a história que é no Instagram Ela tenta evitar, tenta copiar Mas nunca consegue tirar foto igual Então é melhor aceitar que dois menos a copia Nunca vai ser original O do Instagram é atual Que o geral tá comentando As fotos são tipo fake Os homens ficam babando Luchinho lindo, corpo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada É a do Instagram Ela é chamada É a do Instagram Eu sou um patrônio guiar Não avança não Eu vou te dar um motogê, bebê Eu sei que você gosta, né? O meu tá agradeço, é milionaria É milionaria Tô de campar, eu tô de mil e cem Vem colar no bode, pode vir que tem Tem muito dinheiro e ostentação Que a farra agora vai começar Vou convidar as gata para curtição Vou beber, gastar dinheiro e não importa não Hoje a noite é nossa e vamos sair Pega muita mulher É coisinha, vê É o bonde do juzel Que tá passando aqui Quem não vinha safadinha Vem dar beijo e vem curtir Gostei muito dinheiro Muita carro pra sair Com as copes do meu lado Hoje eu quero é curtir É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É a tentação que a gente gosta É a tentação que tá na manhã Eu sei que você gosta do punhado de dinheiro E eu sou o pata Tô de camaro, tô de pio e gê Vou ver colar no reggae, pode ver que tem Tem muito dinheiro em ostentação Que a parra agora vai começar Vou convidar as gatas para curtir sal O bebê gastar dinheiro não importa não Hoje a noite é nossa e vamos sair Pegar muita mulher e curtir no via É o ponto do joseu que tá passando aqui Vem novia safadinha, vem dar beijo e vem curtir Nós temos muito dinheiro, muito carro pra sair no via E é a tentação que a gente gosta É a tentação Que tá na moda É a tentação que a gente gosta É a tentação que tá na moda É a tentação que a gente gosta É a tentação que tá na moda É a tentação que a gente gosta 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 Na tela é bom Pois essa é ser A minha vida de patrão Gente, lá já E o teu dinheiro é francês As pessoas Eu gasto tudo em inglês Já pratico, gosto de dar Tô falando na tela é bom Pois essa é ser A minha vida de patrão Pesquisando de cabana É esse melhor Eu sou o patrão Boa vez, aperta O coração aberto Eu sou o patrão Chegou sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou botar sete de ontem Toma, pega com patrão Eu vou sofrendo aqui Não sei o que o povo vai dizer Só sofre dia a pouco Eu tenho dinheiro pra beber Come dinheiro na pauta Logo até usar solidão Quem achou que cuide dela Eu quero mesmo é curtição Essa cachaça que maltrata Essa cachaça da sofrência Eu não sou corno, não Só tô bebendo Essa cachaça que maltrata Cachaça da sofrência Eu não sou corno, não Só tô bebendo Essa cachaça que maltrata Essa cachaça da sofrência Eu não sou corno tal, só tô bebendo É chaca, 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 que maltrato É chaca, chaca, tá sobrinha Eu não sou corno tal, só tô bebendo Com frequência E o meu nome é Dilnavia Eu bebo, bebo, porque eu peço no cu do copo O raço da mulher lavada Biddy Maílson Biddy Maílson O Moral de Palmeiras Chegou sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou botar sedentidinho, toma, pega com o patrão Eu vou sofrer daquilo ao céu que o povo vai dizer Só sofre de amor que eu tenho dinheiro pra beber Com dinheiro na mão do logo a Deusa só lhe dá Quem achou que cu de dólar eu quero um pés da corteça É chaca, chaca, que maltrato É chaca, chaca, tá sofrinha Eu não sou corno tal, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata Cachaça dá sofrência Eu não sou conu não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata Essa cachaça dá sofrência Eu não sou conu não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sua peça Eu não sou comunal, só tô bebendo com frequência Meus inimigos, eu detono, meus amigos, eu respeito Faz o assunto aqui hoje é cachaça, neguinha Eu sou o patrão Ela quer casar, não é o meu momento Quem casar quer casa e eu moro em apartamento Ela quer casar e toda hora eu vou Quem nasceu para a cordeira é pescoço de cachorro Ela quer casar no final do ano E eu enrolando, e eu enrolando Até já marcou a igreja data Tá louca essa gata, pra mim dá um anel Mando espalhar pra toda a família Chamou as amigas, parceiras e as madrinhas E eu me finjo de bobo E eu me faço de inocente Se fica e rola o par Saiu pela tangente E eu me finjo de surdo Tô perto de desentendido Esse papo de casar é tão sofrido E ela quer casar, não é o meu momento E quem casar quer casa e eu moro em apartamento Ela quer casar e toda hora eu vou Quem nasceu para a cordeira é pescoço de cachorro Ela quer casar, não é o meu momento Quem casar quer casa e eu moro em apartamento Ela quer casar e toda hora eu vou Quem nasceu para a cordeira é pescoço de cachorro A vida é a soma das suas escolhas Dindim, Maílson Dindim, Maílson O Moral de Tomilhas Eu sou o patrão, meu Deus Ela quer casar já no final do ano E eu venho rolando E eu venho rolando Até já marcou a igreja data Tá louca essa gata Pra me dar o anel Tô mando espalhar pra toda a família Chamou as amigas pra verem as madrinhas E eu me fingo de bobo E eu me faço de inocente Se fica e rola o par Saiu pelada gente E eu me fiz de surdo Proverde, desestendido Este papo de casar é tão sofrido E ela quer casar Não é o meu momento Quem casar quer casa e eu moro em apartamento Ela quer casar E toda hora eu vou Quem nasceu para a cordeira é pescoço de cachorro E ela quer casar Não é o meu momento E quem casar quer casa e eu moro em apartamento Ela quer casar E toda hora eu vou Quem nasceu para a cordeira é pescoço de cachorro E o telefone do sucesso é aqui ó 779-9152-4570 Chiflador sai Não moral pra que Se a onda é faria Olha a mina louca tá dançando Ela não tá nem ali Pra quem tá olhando e rebolado Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora desce com o patrão Ela não tá nem ali Ela não tá nem ali pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora desce com o patrão Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca Deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louco Eu tô com eles Tô suave Tô ame Se pode pá Ah 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 Ela me sobe Tô com a nave Tô botando a corneta pra gritar Eu tô louco Eu tô com eles Tô suave Tô ame Se pode pá Ah 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 Ela me sobe Tô com a nave Tô botando a corneta pra gritar Titi Maílson Titi Maílson Titi Maílson O Moral de Famílias Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca Ai papi É, estamos loucos Bebacita Agua na boca Vem de Minovia Desce o Vaticano Vai ficando no padorão Olha A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí Pra quem tá orcando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk Agora desce com o patrão É, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí Pra quem tá orcando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk Quem diria a mina do funk Agora desce com o patrão Ai papi Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca E deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca Eu tô louco Eu tô preso Tô suave Tô ameijo E pode ir pra Ah Ela me sobe Tô com a nave Tô botando a corneta Pra gritar no rio Tô louco Eu tô preso Suave Tô ameijo E pode ir pra Ah Ela me sobe Tô com a nave Tô botando a corneta Pra gritar Ah Ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca Ai papi Não via Estamos loucos Bebacita Agua na boca E ai papi Estamos loucos Bebacita Agua na boca E ai papi É Já vamos loucos E famacita Bote o parendão Para a berraja Esse aqui é o patrão de luxo Lávia Área mil que liberada Muita cachaça Crise Gio Produções Já pima sua garagem Verdade meu ferro de bloco Pura sacanagem Olha que viagem Te entreguei amor Você me desmereceu Você foi covarde Foi pura maldade Mas tá tudo bem Fiquei sabendo que Oh Você não me deu valor Não deu valor Porra Vou voltar pra putaria Sacanagem certa Sempre na maldade Sacanagenzinha 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 Sacanagem Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagem Sacanagenzinha Sacanagenzinha Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagenzinha 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 Porra Porra sacanagem Porra sacanagem Olha que viagem Te entreguei amor Você me desmereceu Você foi covarde Você foi covarde Foi pura maldade Mas tá tudo bem Fiquei sabendo que Oh Você não me deu valor Não deu valor Porra Vou voltar pra putaria Sacanagem certa Sempre na maldadezinha Sacanagenzinha 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 Oh sacanagenzinha Sacanagem Ah Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagenzinha Sacanagenzinha Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagenzinha 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 Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagem Sacanagem Sacanagenzinha Hoje o desande é certo Viva a putaria Sacanagenzinha Sacanagenzinha Hoje o desande é certo Viva a putaria Alô meu parceiro Rodolfo Capitão Estourou e não tem jeito É mais uma pedraga Tô eu demais bebê Quando eu vi aquela cena Eu saí pro bar pra beber Vou contar isso só Mais ou menos assim ó De um patão O telefone toca E alguém me desperta Era o que não ligava Mas agora me atormentam E por baixo E por baixo tenta ignorar Eu me ponho logo a pensar Na confiança que eu te depositei O crédito mal feito Pois agora que eu lucrei Pois tanto me roubou O que eu tanto aben Vulgarizaste o que eu mais presei E suas malditas lembranças E as suas piores inimigas São elas que eu te acusam As que não facilitam Nas cicatrizações Estão só Estou a tentar Te perdoar De novo eu quero E te reconfiar Mas está difícil Mas está difícil Está difícil E eu quero esquecer Essa traição E arrancar essa mágoa do meu coração Mas está difícil Mas está difícil Está difícil Por exemplo quando diz que vai ao salão Não vou negar que o meu coração fica na mão Fico me questionando se é verdade Ou falsidade Pois gatos cauda Do tem medo de água fria Desconfio de todos os homens Tô paranoico e preci do que o mundo está A rir Só rir de mim O jeito é tocar a vida pra frente Vem com de um patrão assim ó Essas malditas lembranças E essas piores inimigas São elas que te acusam As que não facilitam Na cicatrização Estou a tentar Te perdoar De novo eu quero em te reconfiar Mas está difícil Mas está difícil Está difícil Eu quero esquecer Essa traição E arrancar essa mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil Está difícil Eu quero esquecer Essa traição E arrancar essa mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil Está difícil Eu quero esquecer Essa traição E arrancar essa mágoa do meu coração Mas está difícil Está difícil Está difícil É O malvadão vai sonar agora Eu já não consigo confiar nesse relacionamento Então bola pra frente né pai Eu sou o patrão METO PALLA CHECA METO PALLA CHECA CHEROCA METO PALLA CHECA CHEROCA O Lava, Aparço Ela cozinha Cuidado em você Está do seu lado A outra só quer seu dinheiro Entra de carro importado Você tá na mesa de um bar Quarta seu dinheiro Tipo as de otário Um está de bem na volta A outra está sempre fudido Uma olha pra você A outra olha os seus amigos Uma é boa em casa A outra é boa na cama Uma se liga em você A outra saca a sua cara Toma cuidado Tome cuidado A mulher que tá do seu lado, tô me cuidando, tô me cuidando Com a mulher que tá do seu lado, tô me cuidando, tô me cuidando Com a mulher Uma interaçada, a outra interaçada O perigo é que assim acabou o dinheiro O amor acaba, aquela sim Aquela sim, aquela não Uma saca é seu dinheiro, a outra fica com paixão Aquela sim, aquela, aquela sim, aquela Uma saca é seu dinheiro, a outra fica com paixão Aquela sim, aquela sim, aquela não Uma saca é seu dinheiro, a outra fica com paixão Aquela sim Macia não, minha guia Bota dinheiro na conta, Ciroc Eu quero pra Nova York Saber por quê? De quanto você bebe pintor Eu arroto o reggae bom Alô, pai, que sou estourado Eu pago a brega do buraco A mulher quando o OBS faz você se o que se levantado Lava, parcelar, cozinha, conta de bebê Está do seu lado, a outra só quer seu dinheiro Andar de carro importado Senta na mesa de um bar Carta seu dinheiro de paz e rota Uma está tendo na borda A outra está tendo com medo Uma olha pra você A outra olha o seu jardim Um amor em casa A outra na borda Com as filhas de você A outra saque a sua grana Tome cuidado, tome cuidado A mulher está do seu lado Tome cuidado, tome cuidado Aquela assim, acabou o dinheiro A mulher acaba Aquela assim, aquela Aquela assim, aquela não Uma só quer seu dinheiro A outra te dá com paixão Aquela assim, aquela Aquela assim, aquela não Uma só quer seu dinheiro A outra te dá com paixão Aquela assim, aquela sim Aquela assim, aquela não Uma só quer seu dinheiro A outra te dá com paixão Aquela assim, aquela sim Aquela assim, aquela não Uma só quer seu dinheiro E se você quiser levar o patrão de luz pra sua cidade É só ligar aí, hein Sete, cinco, nove, dois, cinco, quatro Zero, dois, vinte e ô, liguei Vou botar fogo na casa E me narca dentro dela Ou quando eu tiver morrendo O mundo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Alô, não é só Coloco uma pintura aqui Só quero uma dose Alô, quero um paixão Seu estourador Eu mudei a minha vida E o tempo na bebida Pra fazer economia Eu resolvi a minha casa Deixei ela abobilhada E viu bem nada sabia Tudo estava preparado Fui falar em casamento Ela sempre esveteu Zopou da minha cara Saiu com outro cara Me deixou da fé na vida Eu vou botar fogo na casa E me narca dentro dela E me narca dentro dela Ou quando eu tiver morrendo O mundo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Essa casa Eu vou botar fogo na casa E me narca dentro dela Eu me narca dentro dela Tempo na bebida, pra fazer economia Eu reformei a minha casa Deixei ela bombilhada E meu bem nada sabia Onde estava preparado Fui falar em casamento Ela simplesmente riu Sofou da minha cara Saiu com outro cara Me deixou da vida Vou botar fogo na casa Me traga dentro dela Quando eu tiver morrendo O mundo vai ficar sabendo Que eu morri por causa dela Me deixou Forta fogo na casa Eu vou forte fogo Me traga dentro dela Quando eu tiver morrendo O mundo vai ficar sabendo que eu morri por causa dela Me deixou Forta fogo na casa E me caia dentro dela Ou quando eu tiver morrendo O mundo vai ficar sabendo Que eu vou embora causa dela Eu vou embora O que é isso, senhor? O que é pesado? O que é isso? Eu quero um pinto Pinto O poder mostra o que o homem é Eu sou o patrão de Lúcia E essa é a vida que a gente quer Pra eu sentar Tem que ter tinta na mão Tô baixando O risco e o hotel do forró Com banqueira de hidromassagem Pra depois do amor Gosta de luxar E quer tudo de bom Desde o tempo da tal Que eu vou querer até poder Faz o tempo de hoje Dá pra gente perceber Se for liso fica pra segunda vez Alguém gosta de estar Ou com o PH de patrão Vou sair de raia Pus a R1 toda parada Vou te dar muito prazer Já não vale brigada Eu vou sair de Go kanske Porque eu não vou brigar Vou te dar muito prazer Já não vale brigar Eu vou sair de raia Pus a R1 toda parada Vou te dar muito prazer Já não vale brigar Eu vou sair de Go kle vortex Hoje Lamborghini chatarada Eu vou te dar muito prazer Só não quero ficar apaixonada Eu sou o patrão de luxo E essa é a nossa vida Pra chantar, tem que ter de nada a mão Toma chantar, o uísque até dublou Com bandeira de droga, passagem pra depois do amor Mulher gosta de luxar e quer tudo de bom Vendo o tempo de Adão, que é vaqueria, tem poder Faz o tempo de hoje, dá pra gente perceber não via Se for liso, fica pra segunda opção Ou quem gosta de tentar O pai vai cagar de patrão Puxa, ele ralha, puxa, é riunto na parada Vou te dar muito prazer, só não vale ficar apaixonada Eu vou sair de coisa, poste, Lamborghini chatarada Vou te dar muito prazer, só não vale ficar Eu vou sair de raia, puxa, é riunto na parada Vou te dar muito prazer, só não vale ficar na vida Vou sair de coisa, poste, Lamborghini chatarada Vou te dar muito prazer, só não vale ficar apaixonada Se você quer vida, mora é guiar Eu fico no extremo Música nova do patrão e luxo, negoarão A situação imensa, alô Pedrinho, aquele abraço Mas ela é toda, toda 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 Quem pensou que ela tava defensiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Ela só pensa em chorar, muito errado você tá Mas a partir desse momento a sonha é toda dela Contra a noite perdeu a linha A rocheira e carteirinha E tudo que ela faz já se vejo de pintar Já toqueira, mas não fazia Não vai ser mais doazinha E tudo seu coração não cabe mais desculpa Sem dizer que eu já vim cá Devagar, já tu vai A mentira, tu foi feita da mentira certa Então abre o olho, mulher Enquanto o cara te quer Enquanto tu passa, eu sei que eu já morro Mas ela é toda, toda Felipe Produções, o Moral de Leos E ela é toda, toda E ela é toda, toda E ela é toda, toda Chora, puta, agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda E ela é toda, toda Toda, toda, pobre, toda E ela é toda, toda E ela é toda, toda E ela é toda, toda O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? E eu penso que ela vá lá E penso que vai casar Só porque o namorado terminou com ela E ela só pensa, vem chorar Onde é errado, vou se dar A partir desse momento a cena é A Lula é um canto tão lour anda O Moral de Tororó É o céu A Lula é o Pai E essa dobreira vai ver só Eu não tenho mais coragem Entrando o seu coração Doutrei mas... Verde, eu disse que não te quer Eu vou cambiar tu, quer Vai sentir é tudo Em talque coisa bende e na fé Então abre o olho, mulher Enquanto o cara te quer Enquanto tu passa, deixa o legal, vai, vai Mas ela é toda, toda, toda Toda, 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 toda E que é mais que você desculpa Ela é toda, toda Chora, puta, agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda E ela é toda, toda Toda, 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 toda Ela é toda, toda E que é mais que você desculpa Ela é toda, toda, toda Chora, puta, agora que ela tá em outra Chegou o patrão de luz e derrubar Toda, toda, toda Chegou o patrão de luz e derrubar Chirou que não chega Hoje eu tô de bombeira de guia Essa música é um prazer imenso Tá aqui lançando também Músicas Novas A gente que vê de longe É um prazer imenso estar aqui Nessa cidade maravilhosa Alvorada do Norte Então tem... Eu acho que a galera até conhece A multa maior vem aqui Eu sou patrão, não funcionário Meu silute incomoda O que? O que? O que? O que? Eu sou patrão, não funcionário Meu silute incomoda Obrigado Minha inductidade Pela Prazinha Clique Essa música tem muita coisa De trabalhadores mas até conhece Eu não sou batalha, funcionado, vencido de vida fora Só pego as melhores e eu não sei o que Meu batalha do filho é olha, 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 olha só O body do anda, vai A nossa roupa é desinada e o local da fone O bonde tem o rádio, velha, sei Meu batalha do quatro na capa e tiva, com som de duzentos mil E o seu não pode, quer de pideu, pode, quando viu Elas são doidas, tão louca, olha só como elas mudam O whisky, big, gay, com Red Bull e a pista luta Elas são doidas, tão louca, olha só como elas mudam O whisky, big, gay, com Red Bull e a pista luta A nossa roupa é desinada e o local da fone O bonde tem o rádio, velha, sei o Megane Eu tô cortando a capa e tiva, com som de duzentos mil Estilo pânico, ativista, eu bode, quando? Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo direco Tô na rua aqui, tô sempre na rola Patrão, não funcionário, vencido de vida fora Só pego as melhores e eu não sei o que Eu sou patrão, não funcionário, vencido de vida fora Eu sou patrão, não funcionário, vencido de vida fora Só pego as melhores e eu não sei o que Chegou o patrão de luz, eu não sei o que Eu sou patrão, não funcionário, vencido de vida fora Eu pego as melhores e eu tô sempre Eu sou o patrão do funcionário, meu estilo te incomoda Eu pego as melhores Ei, a nossa roupa é de verdade, eu louco é de arroz Onde tem o álcool, elas tem o megane Eu tô cortando a cabeça, eu tô de lhe sensação E se eu não pede que é de vida, eu vou limpando Elas vão cuidar tão louca, olha só como elas curtem O uísque brilho e o porra de cunha Elas vão cuidar tão louca, olha só como elas curtem O uísque brilho e o porra de cunha Eu sou o patrão do funcionário, meu estilo de vida é foda Eu pego as melhores e eu tô sempre Eu sou o patrão do funcionário, meu estilo de vida é foda Eu pego as melhores e eu tô sempre Um abraço pro meu patrão, João Rito Não me pago a tal Quem é o patrão só curte o luxo O luxo patrão Só quem curte é o patrão do luxo É o luxo Chegou o patrão do luxo, nego Eu sou o patrão do luxo, nego Eu sou o patrão do luxo, nego